Esta menina disse ter visto Jesus Cristo em um sonho e pintou ele neste quadro. A Kiane, uma jovem de 24 anos, moradora dos Estados Unidos, pintora e poetista, contou uma experiência sobrenatural que teve com apenas 3 anos de idade. Durante uma entrevista, a Kiane revelou que durante um sonho teve visões e revelações vindas do céu. Como seus pais eram ateus na época, não aceitaram e muito menos acreditaram no que ela dizia. Mas ela contava com muita firmeza e certeza que nos seus sonhos, ela conversava diretamente com Deus. Quando a Kiane completou seus 4 anos, começou a fazer um desenho em um quadro. Quadro que somente 2 anos depois, ganhou cores. Se tornando uma das pinturas mais famosas de sua autoria, que levou o nome de Príncipe da Paz, que é uma linda homenagem a Jesus de Nazaré. E para a história ficar ainda mais emocionante, o quadro foi mostrado a um garoto que também disse ter visto Jesus Cristo. Após quase morrer, em uma cirurgia, o garoto viu o quadro e disse que era o mesmo rosto que ele viu durante a quase morte.